Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui com o meu ilustre marido. E a gente vai fazer o desafio da torta na cara. Então a gente vai fazer com três perguntas, né? É, que eu vou acertar todas. Então ele tem... Uma das ideias, enfim, eu tenho tudo. Aham, tá bom. E pra quem não conhece, a brincadeira funciona da seguinte forma. Eu vou fazer uma pergunta pra ele. Se ele errar, ele leva o torta na cara. Olha quem tá aqui da luz, amor. Olha lá. Oi, gente. Oi, eu tô toda suja, eu acabei de botar. Eu vou fazer três perguntas pra ela. Se ela errar, ela leva as três na cara que ela vai levar. E ela vai fazer as três pra mim e eu vou acertar as três. Não vou levar nenhuma tortada. Aham, tá bom, pega lá. De brinde, eu vou dar três tortas na cara dela. Eu começo. Então vai. Tarde, uuuu. Então vai. Qual a parte do meu corpo que eu tenho uma cicatriz que a minha irmã me queimou com fé? Não dá, não dá. Coxa. Que coxa? Não. Que santa que não. Errou. Onde que é? É no meu joelho. É coxa, não. É no joelho. Errou, é no joelho. Não, pra mim é coxa. Não, é no joelho, gente. Aqui. Olha aqui. Isso aqui é o quê? Não, o joelho é aqui. Joelho, amor. Isso aqui faz parte do joelho. Errou. Aqui é coxa, joelho é aqui. Não. Eu posso ter levado a tortada, mas as pessoas vão falar. Tira o óculos. Ó, gente, eu quero que vocês falem se aqui, ó, se aqui, aqui em cima, aqui ó, aqui ó. Não é na dobra, gente, aqui em cima já ó. É coxa ou é joelho? Aqui é coxa. Aqui é joelho, a cicatriz é aqui, gente. Eu vou levar, eu vou levar a tortada, mas se vierem falarem que é coxa, a maioria fala que é coxa, eu vou pegar e vou te dar uma opada. Tá bom. Na cara. Beleza, eu sei que aqui é o joelho. Um, dois, três. E eu vou acertar as três, não vou levar nenhuma tortada. A cara do Miguel. Você faz a pergunta agora. Tá bom. Qual roupa eu sempre quis comprar? Opa. É, é uma roupa que eu sempre quis comprar. Uma roupa? Sim, uma roupa. Uma roupa da Ferrari? Não, que roupa? Uma jaqueta. A cartão. A gente entra na loja da Ferrari, esses dias a gente entrou, né? E a jaqueta é um absurdo, gente, de caro aqui. Mil reais. Qual é o sabor de pizza que eu mais gosto? E agora, hein? Tem tantos que ela gosta. E eu acho que o que ela mais gosta hoje... Vai? É peperoni. Não. Não? Palmito. E eu vou acertar as três, não vou levar nenhuma tortaça. Gente, é muito gostoso, uma torta na cara. Que que eu tô parecendo? Papai Noel. Boneco de neve? Pai, e você agora? Qual é o eletrodoméstico que eu sempre... Uma cafeceira de morre. O café? Vou fazer pergunta difícil, você nunca vai saber. Vai sobrar um monte de tortinha ali, hein? Hummm. Qual o nome do meu primeiro gato? Eu já te falei várias e várias vezes. Puta merda. Bilu! Acertou. Acertei, ufa. Ufa. Qual é o carro que eu sempre quis comprar? Nossa, tem tantos. Não, tem um que eu sempre falei. Um Porsche. Não, errou. O que? 300C. Mentira. Sim. Sim. É mentira. Não, é mentira. É o Bell Monster. Não, não é o Bell Monster também. É o 300C. Nem vem. Nem vem, perdeu. Não, não é mentira. Não é? Não é. É o 300C. Eu sempre falei. Onde eu vi o carro, lembra? Eu sempre falei. Esse é o carro que eu quero ter. Esse é o carro que eu quero ter. Não, não adianta. Não adianta você que eu vou lá. Não adianta. Você perdeu. Vai levar a tortada na cara. Sim. Minha mãe. Eu não estou conseguindo respirar. Olha o Miguel. Eu ganhei. O Miguel está aqui todo sujo também. O Miguel está com sujo. Estou assustado com nós assim, gente. Olha lá. Ele não tomou banho agora, né, gente? Porque, né? O Miguel rindo. Eu ganhei. O mais legal foi jogar a tortada na cara. Então, só por você ter jogado a tortada na minha cara, vocês comentem aqui embaixo um mico para ele pagar no próximo vlog. Eu passo. Você paga? Então é isso, gente. Comenta aí embaixo um mico para ele fazer. Vamos tomar um banho, Filipe? Nós vamos tomar banho, gente. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Que divertido. Rindo só um pouquinho. Vamos.